Quero! E... Toca fogo no golgar! Ai que lindo, que lindo! Vamos cantar! Esse sim! Amigo meu, do é a menção O príncipe do pagode que hoje está Num plano maior É o príncipe do céu É o príncipe do céu E nos nossos corações Vamos cantar! E lá, e lá, e lá, e lá, e lá Tchau, tchau, tchau E lá, e lá, e lá, e lá, e lá, e lá Vamos ver! E lá, e lá, e lá, e lá, e lá E lá, 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 e lá E aí, amigo! O que aconteceu com aquele sentimento? Até aquele brilho no seu olhar No seu olhar Desde que o tempo apaga a nossa história Muito carinho Porque ainda cedo pra recomeçar Ajuda no foral, ajuda no foral Sem você eu fico no nosso fogo Senta aqui pra gente conversar Vem, 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 vem Vem, como a vida não vai cascar É amor e meu canção de fada Eu na ti, pra te amar Então vem, olha só Vem, eu não quero esse jogo louco Sem você eu fico no nosso fogo Senta aqui, senta aqui, que eu Vem, 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 vem Me abre, tudo isso eu não canso a estrada É amor e meu cano de fada Eu na ti Não se Recomendo Vai, 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 vai Vai, 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 go E vai, 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 vai Não seрузiste, vai, 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 Nascido, vai, 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 vai Vai, 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 vai E garota a fé É Salgueiro na fé Salgueiro na fé Aê, meu senhor! Vem na minha, vem na minha, vem na minha maior. Já parou, senhor. Coral! Que houve? Para comigo, Pitty! É assim. Coisa linda. Coral respondendo pra gente. Coisa linda. Charles, Tati, Merica. Vamos juntos, pode um pouquinho. Só camisa 10. Esse samba vai pra Caetano Veloso, Dorival Caymmi. Só camisa 10. Essa, viu? Eu vou na gravação original. Vai que vai. Vem. O Rio de Janeiro continua lindo. Sempre. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Alô, torcida do Vascão. Alô, alô, Realengo. Alô, torcida do Flamengo. Alô, Alô, Alô. Alô, Brec. Chacrinha continua balançando a pança. E buzinando a moça e balançando a massa. Marquinho. E continua dando as rodas no terreno. Alô, alô, seu Chacrinha. Alô, alô, seu Joizinha. Alô, alô, seu Chacrinha. Velho boiaço. Alô, alô, Terezinha. Aquele abraço. Alô, moça da favela. Que lindo. Alô, povo da portela. Aquele abraço. Eu caminho pelo mundo. Eu não comprasse. Que a Bahia já me deu. Sim. Rego e compasso. Pra você que me esqueceu. Vai. Aquele abraço. O Rio de Janeiro continua lindo. Maravilhoso. O Rio de Janeiro continua sendo. Sempre será. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço. Alô, torcida do Pascão. Tudo acabou. Alô, alô, seu Chacrinha. Alô, alô. Aquele abraço. Tchau. Peguei você, Joizinho. Emerson, Emerson. Seguinte. Chama o Vá. Emerson. Renalti. Emerson. Emerson. Fala, Marciela. Emerson, tamo aqui. Olha só. Faltam 200 likes pra gente bater a primeira vez. Então, é o seguinte. Chama o like aí. Sabe como é que chama o like? O meu like é diferente, né? Como? Olha aqui, ó. Esse like aqui só eu tenho. Um like e meio. Só eu tenho esse like aqui. Gente, dá o like direito, que esse não vai contabilizar, eu acho. Vem, vem. Vem, eu dou o seu like. O like assim, o like assim. O importante é o like. Vamos lá, só falta 200. Aí, vamos fazer mais uma nesse aqui. Pô, cara, tu fica... Pera aí, cara. Tu fica fazendo bagunça naquele cara. Na casa das pessoas. Só fica nisso aí. Olha, olha, eu fiquei sem graça. É difícil, hein? E nada. Olha que... É, vamos homenagear um grande salgueirense. Isso. E a gente sente uma saudade imensa, muito grande dele. Pô, com certeza. Um dos maiores músicos e compositores da música popular brasileira. Tira o chapéu, tira o chapéu. Alô, Jorge, beijão. Isso também é bom demais. Vem comigo, então. Alô, alô, W Brasil. Quero ouvir, quero ouvir. Alô, alô, W Brasil. Mais uma vez. Alô, alô, W Brasil. Alô, alô. Alô, alô, W Brasil. Jacarezinho. Só tem avião. Avião. Só tem. Jacarezinho. Só tem. Avião. Cuidado com o disco voador. Tira essa escada daqui. Que essa escada vai ficar de... Vamos chamar o síndico. Tinho Maia. Quinho do Salgueiro. Eu mesmo, Saldinha. Quinho do Salgueiro. Presidente da Maia. Quinho do Salgueiro. Joaquim. Alô, alô, alô. Alô, alô. Gabriel, Brasil. Volta pra cima. Alô, alô. Gabriel, Brasil. Jacarezinho. Só tem avião. Avião, lindo. Jacarezinho. É o Maranhão. Tato com o disco voador. Tira essa escada daqui. Que essa escada vai ficar de fora. Eu vou chamar o síndico. Ô, Tim Maia. O meu amigo. Tim Maia. Meu amigo. Tim Maia. Meu amigo. Tim Maia. Tchung, 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 tchung. Aê, chubisco. Aê. Não foi preciso chamar o vai. Vai que? Hein? Deixa eu te... Fica triste, não. Daqui a pouco tu vai. Boa, brincadeira, cara. Foi o primeiro a chegar. Posso falar o negócio? Foi o primeiro a chegar. Falaram assim pra mim. Gente, o Marquinhos tá aí. Falaram assim pra mim. Falaram assim pra mim. Hã? Marquinhos. Uma e meia. Eu falei, tá legal. Cheguei a uma e meia. Perguntei quando eu vou cantar. O cara mesmo, você é o último. Porque você é a estação que é a primeira e batizou a academia de samba. Porra, isso aí. Primeiro são os filhos que a continuidade da estação primeira que é uma coisa maravilhosa. Coisa linda, coisa linda. E tu não é deficiente. Tu não é deficiente. Eu sou deficiente. Tem prioridade. Por que eu tapoça que eu quero dar mais um negocinho rapidinho? Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint O moraveiro estava tão feliz, mesmo cansado de tanto sambar, subiu o morro com a pia, quando o salgueiro estava doido pra comemorar. E quando o salgueiro passou, alguém começou a falar, é essa escola que vai todo arrepiado. E quando o salgueiro passou, alguém começou a falar, é essa escola que vai ganhar. Eu quero ouvir todo mundo! Me enganei, não foi dessa vez, mas ano que vem, vamos voltar. Fala, Dias! O velho de nada é quem diz, salgueiro tem uma raiz, que nasce forte em qualquer lugar. O velho de nada é quem diz, salgueiro tem uma raiz, que nasce forte em qualquer lugar. Vamos, que vamos, que vamos, que vamos! Lá vem, salgueiro! É a escola do povo! Lá vem, salgueiro tem uma raiz, que vamos, 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 que vamos! Vamos, que vamos, que vamos, que vamos pra avenida! Toda hora, igual o antigo! Tu vai seguir aquilo ali? Oh, não! Vamos bagunçar, vamos bagunçar! Vamos bagunçar! Vamos bagunçar! Oi, Tengo, 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 Santo Antônio Chalé! O minha gente é muito samba no pé! Tengo, Tengo! Oi, Tengo, Tengo, Santo Antônio Chalé! Oi, o minha gente é muito samba no pé! Em noite linda! Em noite linda! Tuxu-kudu! Em noite bela! Viemos, viemos na avenida! Rebocar! Em paz, caralho! Lá está-se de sangue! Em noite linda! Em noite linda! Tuxu-kudu! Em noite bela! Viemos, viemos na avenida! Vem o senhor, vem o senhor! Rebocar! Vem! O batizado! O batizado! Oi, oi! Oi, oi! Oi! Alô, Laurinho! Alô, Laurinho! Alô! Alô, Viola! Alô, alô! Alô, mangueira! Tengo, 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 Santo Antônio Chalé! O minha gente é muito samba! Tengo, 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 Santo Antônio Chalé! Oi, minha gente é muito samba no pé! Uou! Uou, 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 uou! Repite! Uou, uou, uou! Oh, meu senhor! Foi, mangueira! Estação primeira quem me batizou! Uou, 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 uou! Uou, uou, uou! Oh, meu senhor! Foi, mangueira! Estação primeira quem me batizou! Tengo, 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 Santo Antônio Chalé! Foi, mangueira! Fico! Foi, mangueira! E eu juro! Tengo, 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 Tengo! Tengo, Santo Antônio Chalé! Foi, mangueira! Fico! Muito samba no pé! Foi, me ia pra quem eu vou! Sonho meu! Atrás da verde rosa, só não vai quem já morreu! Foi, me ia pra quem eu vou! Sonho meu! Atrás da verde rosa, só não vai quem já morreu! Ó, mangueira, luz! Bahia é lúdia, o poeta é luar Esse serbo de um povo Salve todos os orixás Quem me mandou, espelatina Pois são salvados, a luz de brilho Colocando flores pelo ar Se engordou com a mosaquia, a baineta Opa, 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 opa O capoeira joga o verso, opa, 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 o No Oceano Pinheiro, Bretânia, Bretânia, esporte o coração Todo mundo no parque, amor, alegria, alegria Eu vou, papo na festa do interior Seu nome é Guarapaljou Alcance e unir, é carnavão É carnavão É Rio de Janeiro Foi virada que eu vou Sonho meu Atrás da verde rosa Só não vai deixar morrer Foi virada que eu vou Sonho meu Atrás da verde rosa Por que parou?